Música Só louco Amor 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 Só louco Quis o bem Que eu quis Oh insensato Coração Por que Me fizeste sofrer Por que De amor Para entender É preciso Amar Por que Só Louco Amor Como eu amei Só louco Quis o bem Que eu Que eu Quis Só louco Só louco Só louco Amor 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 Obrigado.